Este é o segundo time brasileiro convidado pela Liga Norte-Americana de Basquete para disputar amistosos na pré-temporada nos Estados Unidos. No ano passado foi a vez do Flamengo. Esse ano o Bauru recebeu o convite depois de encerrar a temporada 2014-2015 com quatro títulos. O bicampeonato paulista, os jogos abertos, a Liga Sul-Americana e a Liga das Américas, além do vice no NBB, a Liga Nacional. E logo no primeiro duelo dos bauruenses em solo americano, no dia 7, o palco não poderia ser mais emblemático. O Madison Square Garden, o ginásio do New York Knicks em Nova York, é considerado a meca do basquete. Uma experiência que o Ala Gabriel, de apenas 22 anos, não vê a hora de vivenciar. A sensação vai ser de muita ansiedade e muita felicidade também, porque vai ser uma experiência incrível. Com certeza todo mundo está esperando por isso. Além de jogar nos melhores ginásios do mundo, vamos jogar contra os melhores jogadores. E vai ser bom para a gente, além de treinar, a gente ver que nível que a gente está. É uma coisa que vai ficar para a vida inteira. Muita gente queria ir e eu estou tendo essa oportunidade. Vai ser incrível. Todas as despesas do Bauru Basquete serão pagas pela própria NBA. Nos treinos antes do embarque, a preparação física focou na força, no arranque e na velocidade dos atletas. O basquete norte-americano tem por sua principal característica o potencial físico, pela sua questão cultural, por ser uma potência olímpica. Então nós temos que trabalhar duro, aproveitar esses dias que nós vamos ter para ajustar e adequar novas cargas de trabalho, para que esses atletas possam igualar um pouco a parte física. Para Alex, jogar nos Estados Unidos não é novidade. O Experiente Ala atuou durante duas temporadas por times da NBA. Eles jogam em uma dinâmica um pouco diferente, muito mais força física, um pouco mais de velocidade. Apesar que o nosso basquete aqui é um pouco mais solto também, parecido com o deles, mas acho que a intensidade que se joga nos Estados Unidos é um pouco maior do que a nossa aqui. Para ele, a participação bauruense nos amistosos é um sinal de prestígio da equipe perante o mundo do basquete. Isso mostra que ano passado a gente fez um trabalho muito bom. Esse é um reconhecimento da temporada toda, eles reconheceram isso, que a nossa equipe tem condição, porque eu acho que não é qualquer equipe que vai jogar lá. Então a gente fica muito feliz de ser a segunda equipe brasileira a jogar dentro dos Estados Unidos contra um time da NBA e tentar fazer o máximo para representar nosso basquete bem. Outro atleta que se sentirá em casa durante a viagem é o norte-americano Robert Day. Há cinco anos, o Brasil explica que há diferenças importantes entre o basquete jogado aqui e o praticado nos Estados Unidos. O porte físico dos adversários e a participação da torcida durante os jogos são alguns dos diferenciais que os brasileiros devem perceber nos amistosos. Temos regras um pouco diferentes, a quadra é um pouco menor, a maior diferença é a tamanho do jogador, as caras são muito maiores, mais rápidas, mais fortes. A torcida é diferente, aqui ele deixa o xingar, faz tudo lá, as caras xingam, mas no grupo não. Não tem as músicas ou as frases que metem uma palavrão igual aqui. E o Al está tão no clima da viagem que já está respondendo as perguntas em inglês. Estou bem animado, com certeza com o meu time e com a NBA. O que o anioça é A CIDADE NO BRASIL